Oi gente, esse é mais um vídeo da série Lancheiras Mamães Pelo Mundo, que eu faço em colaboração com Angela Inoui, que mora no Japão, com a Melodia Moreno, que mora nos Estados Unidos, e com a Juliana Doerner, que mora no Brasil. O tema da lancheira de hoje é Copa do Mundo, eu gravei essa lancheira no último dia de aula das crianças, e vocês vão ver mais lancheiras aí mais pra frente, até eles voltarem de férias, mas elas todas foram gravadas adiantado. E aproveitando que amanhã tem jogo do Brasil, estreia do Brasil na Copa do Mundo, a gente resolveu fazer uma lancheira com o tema Copa, e aí fica livre, pode decorar com coisa do Brasil, ou coisa da Copa mesmo, a gente mora na Rússia, e pra quem não sabe a Copa tá sendo aqui, então assim, não puxei muito pro tema Brasil, botei umas coisinhas específicas da Copa que tá acontecendo aqui, e espero que vocês gostem. Essa lancheira eu tô preparando pro Tomás, mas a lancheira do Bernardo ainda vão ser exatamente iguais, a diferença é que pro sanduíche eu vou usar um pão sem glúten pro Bernardo. Eu vou fazer uma receita que eu já fiz pra vocês aqui, vou deixar no card aqui em cima, esse vídeo, que é a receita de um sanduíche de maionese de ovo, que é uma coisa que as crianças adoram, e esse eu fiz exatamente igual, tá? Com a diferença que eu peguei a gema do ovo, que não tava completamente cozida, ela tava um pouco, assim, um pouco molinha ainda, e eu amassei ela direitinho e misturei com a maionese, então a maionese ficou mais amarelinha, e aí eu botei a clara picada, e depois um pouquinho de cebolinha pra ficar verde e amarelo, e aí eu fiz o sanduíche com isso. Esse pão do sanduíche não era muito grande, mas mesmo assim eu cortei na metade pra ficar mais fácil das crianças comerem, embrulhei em papel filme e envolvi num guardanapo com tema futebol, e aí eu peguei um desses barbantes coloridos, que eu tenho vários aqui em casa, e fiz um lacinho só pra ficar mais fácil, uma decoraçãozinha, assim, uma firulazinha, e na hora de botar no pote da lancheira, é aquele pote que eu tenho mais usado com as crianças, porque eles têm umas sessões de divisão, assim, bem legais, e no fundo da parte maior eu botei um guardanapo, o mesmo que eu usei pra embrulhar o sanduíche, e botei o sanduíche nessa parte maior, certo? Nas outras duas sessões, na primeira eu botei cereja, que é uma fruta que a gente tá achando agora com facilidade aqui, tá na época de cereja, né? Fora dessa época eu acho que eu nunca vi em mercado, e também botei melancia, que é uma fruta que você acha em Moscou pelo menos o ano inteiro, mas agora tá com preço normal, tá? Se você quiser comprar uma melancia durante o inverno, você vai pagar uns 150 reais. Então aproveitei, que tá na época dessas duas frutas, e botei na lancheira também. A última coisa que eu fiz foi pegar uma banana, que eu tinha envolvido em papel filme também, e escrevi, assim, super simples, sem desenho, sem nada, Vai Brasil! Tomás e Bernardo são super, super empolgados com futebol, então eles estão muito empolgados, principalmente porque a copa tá sendo aqui, e com certeza eles adoraram o tema. E eu aproveitei, que era o último dia de aula deles, e botei mais umas coisinhas que não tem exatamente a ver com lancheira, mas tem a ver com copo, por isso que eu tô mostrando pra vocês. Então eu vou botar esses itens dentro da lancheira, vou avisar pra eles que é uma lancheira surpresa, e como hoje vai ter essa dinâmica de fazer o lanche do lado de fora, porque tá verão, aqui agora tá quentinho e tudo mais, eu acho que eles vão aproveitar bastante essas coisas. A primeira coisa que eu separei foi, eu comprei uma cartela de tatuagenzinha temporária, na escola o professor acaba sempre dando na turma do Tomás, então ele sabe exatamente o que que é, e aí eu recortei um mascotinho pra cada criança. O segundo item que eu tô mandando é um potinho de bolha de sabão, que as crianças aqui adoram, e no verão, assim, toda criança do lado de fora tá brincando com isso, então eu peguei esse, né, no tema da copa, aqui você acha essas coisas com o tema da copa, com o mascote, em qualquer lugar que você vai. Então, muito fácil achar, e como vocês podem ver, está funcionando o líquido, tudo certinho, então fechei direitinho pra botar na lancheira também. O terceiro item que eu botei é uma cartela de adesivo, esses adesivos fofinhos, assim, acolchoadinhos, vou botar uma cartela em cada lancheira, porque as crianças aqui adoram adesivo, e tinha no tema da copa com o mascote, ah, tenho certeza que eles vão gostar. E aí sim, o último item surpresa é esse ovo, surpresa gigante, aqui na Rússia você acha vários produtos parecidos com esse, e esse aí no tema da copa, tá? Então dentro vem uma surpresinha, eu tinha comprado um quarto pra dar pro Bento, mas como eu sabia que tinha doce dentro, eu abri pra ver exatamente que tipo de doce que era, e como eu sei que vocês vão querer saber o que vem, vem dois potinhos, dois pacotinhos de balinha, sei lá, minha mãe chama essa balinha de delicado, e nem se eu quisesse dar pra ele, eu acho que eu poderia, porque ela é muito durinha, ela é bem pequenininha, então com certeza não é indicada pra idade do Bento, então eu tirei, mas tem esse mascotinho também fofinho, assim, ele é molinho, pra, acho que é colecionável, né, tem uns quatro ou cinco modelos no papel, e aí eu vou botar alguma coisa dentro pra ir com esse mascotinho, pra eu dar pro Bento esse ovinho surpresa também. Mas o das crianças vão nas lancheiras. Então na hora de montar a lancheira, super simples, a gente já fez isso aqui nesse canal, acho que umas vinte vezes, né, eu tô mandando dois gelinhos pra ficar por baixo da lancheira inteira, porque tanto o sanduíche, né, que é com maionese de ovo, quanto as frutas que já estão indo cortadas, é legal que elas fiquem mais geladinhas, né, que elas se mantenham numa temperatura ok pro consumo. Então botei dois gelinhos, tô botando o pote exatamente por cima desses gelinhos, fora isso que vai é a toalhinha, que eu tô mandando com garfinho descartável, eu não sei se vocês já viram esse vídeo, mas teve um vídeo aí pra trás que eu já gravei, que eu mandei garfo ao invés de mandar colher pro iogurte, mas hoje é só garfo pra fruta mesmo, e vou botar a banana e os itens que eu mostrei pra vocês, que são os itens, né, de diversão, de último dia de aula, que são todos relacionados à Copa que tá acontecendo aqui na Rússia. Então a lancheira tá indo hiper recheada hoje, mas assim, acho que tá valendo a pena, acho que eles vão adorar, então só fechar tudo isso, vou avisar pra eles que a lancheira é surpresa, claro, pra já ficarem empolgados na hora de abrir, e a gente se vê na hora que eles voltarem da aula, até daqui a pouco. Gente, quase nove da noite, só lembrei de voltar aqui agora, mas vamos ver. Toalhinha, acho que ele nem usou, gelinhos os dois estão aqui, o garfo, bem, era um garfo descartável também, né, acho que não voltou. Oi! Vejamos a lancheira rapidinho, antes que o Bento grite. Bem, o sanduíche foi embora, melancia, soltou um pouquinho de água, mas não sobrou, e a cereja, assim, a gente não come tanto, porque a gente só compra na época de cereja mesmo, senão nem tem, e ele não curtiu muito, mas ele comeu a maior parte, pelo menos, então ele tentou. Oh, meu amor. Então, gente, essa aqui foi a lancheira da Copa, que tá sendo gravada, obviamente, com antecedência, mas amanhã é o jogo do Brasil, então, calma, Bento, comentem aqui embaixo qual é que vocês acham que vai ser o placar, e não esqueça de ver os vídeos das meninas que estão aqui no box de informação, com os cards, com os canais delas aqui em cima, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho